Eu sou Helena Mesquita, eu sou chefe de gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza. A minha pergunta é, a mulher, ela pode ganhar menos do que o homem, mesmo desenvolvendo o mesmo trabalho? Isso está em alguma lei? Como é que a gente consegue entender sobre isso? Oi, Helena. A sua pergunta reflete uma realidade no nosso país. Mas, infelizmente, por dados do IBGE, nós constatamos que as mulheres recebem, de fato, salário inferior ao dos homens, apesar de desenvolver as mesmas atividades. Isso é vedado tanto pela CLT como pela Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal garante paridade salarial entre homens e mulheres, desde que eles exerçam as mesmas atividades. Mas essa não é nossa realidade. E com a finalidade de diminuir essa discriminação entre homens e mulheres, o CNJ, no ano passado, editou uma resolução tratando do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo vai ajudar o judiciário a diminuir essa disparidade entre homens e mulheres. E com a finalidade de homens e mulheres,